Nem se aprontou, né, bebê? Já sou meia-noite, eu tô na tua porta Então é melhor me atender Se maquiando, se arrumando Saio do banho e leirei Me acelerei pra te ver Começa a Deusar me envolver Viver os pecados, prazer O perfume tu tá usando A roupa que você tá vestindo Pra eu imagina atirando A gente ainda nem tá indo Eu penso na gente voltando Ou dependendo do caminho Estacionado e tubando Você me pedindo e acatando E tacando E admirando a viagem Os detalhes, seus olhos Sua boca, suas curvas, sua louca Hipnotizado Vontade de falar que ama Mas não vou entregar o jogo assim tão fácil Visão Sempre quando a noite vem E você quiser alguém É só me ligar, ok? Relaxar tá tudo bem Sei tu não é de ninguém Só quero curtir também Sempre quando a noite vem E você quiser alguém Pode me ligar, ok? Relaxar tá tudo bem Sei tu não é de ninguém Só quero curtir também Porque que eu fui me amarrar Mas tenho que manter me amarrar Mas é só você brotar E eu querer te agarrar E querer que seja no quarto Nossa festa e farra Nem preciso de baile Nem moitada Não sou bom na minha casa Eu trouxe duas garrafas Criminoso e criminosa Lado a lado E se eles falam do nosso passado Nosso lance é bem maior E faz todo caso ser abafado Faz Você gemendo o charme do meu vulgo 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 Sempre quando a noite vem E você quiser alguém É só me ligar, ok? É só me ligar, bebê Relaxar tá tudo bem Sei tu não é de ninguém Só quero curtir também Sempre quando a noite vem E você quiser alguém Pode me ligar, ok? Relaxar tá tudo bem Sei tu não é de ninguém Só quero curtir também ? A sich não é de ninguém Você tem um lance que já tem na verdade gem Obrigado.